A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será O vencedor da Corrida do Ouro Entre! Raquel? Eu mesma, dona Leocádia Lá do jardim eu vi quando a senhora trouxe Lídia até a janela E apontou pra mim e para o delegado Imaginei que a senhora ia tratar de fazer algum veneno Por isso eu estou aqui Para contar a Lídia tudo quanto se passou E a senhora também Sente-se, por favor Ah, moça A mim tanto faz que você converse com toda a polícia do Rio de Janeiro Com licença que eu tenho mais o que fazer Lídia, até mais tarde, minha filha Até mais tarde Ela saiu furiosa Estava fazendo algum veneno de mim, não estava? É, você sabe como o tia Leocádia é Ela não gosta de você Não é de mim, Raquel, que ela não gosta Ela não gostaria de nenhuma mulher pobre Da qual João Paulo gostasse Tá aí, concordo com você, Raquel Mas não adianta Você e João Paulo vão se casar e ela não vai poder fazer nada Ah, mas que vai tentar, vai Não tenha dúvida Ela ainda não se conformou com o meu casamento com você Nem mesmo você prometendo mundos e fundos como prêmio de consolação Ah, coitada Sabe que no fundo eu tenho pena da tia Leocádia Mas pelo porquê? Ela é má Ela é uma... É uma pobre mulher que sofreu a vida inteira A ambição de querer aquilo que não possuía E que nunca vai possuir É uma mulher amargurada, frustrada, uma infeliz Ah, é porque quer Se ela se conformasse com o que a vida lhe deu É, mas ninguém se conforma Você se conforma por ter passado o que passou enquanto amava Marcos? Mas eu era boa pra ele e no entanto... Pois então, eu também não me conformo com a minha vida Quando eu julgava que estava deixando o colégio interno Pra vir pra perto de minha família e ser feliz Conheci Marcos Me apaixonei perdidamente por ele E o resultado você sabe qual foi Acha que eu merecia isso? Eu que já tinha sofrido tanto a falta de minha mãe E do carinho de meu pai Mas dona Leocádia... Se a Leocádia também foi moça como nós somos Também teve seus sonhos Como nós tivemos E viu um a um todos os seus sonhos se desfazerem como pó É, até tem razão por ser amarga como é Você é muito boa, Lídia Eu queria ser como você Não, mas não se fie muito na minha bondade Não, eu só sou boa enquanto os outros são bons comigo Do contrário... É, todos nós temos um anjo e um demônio por dentro, não é verdade? Depende das circunstâncias um ou outro virem à tona Eu também sei ser má quando é preciso Palavras, palavras, eu não acredito Para mim você tem sido muito boa e eu acho que não merecia Por que não? Por causa de Marcos? Mas se você gostou dele antes mesmo que eu soubesse que Marcos existia Se você sofreu tudo quanto sofreu por causa dele e apesar de tudo achou o caminho certo Por que eu teria raiva de você? Por que eu não a ajudaria? Se todos pensassem como eu, o passado das pessoas não influiria no seu futuro Quando alguém bate à sua porta, o que é que você pergunta? O que é que eu pergunto? Sei lá Todos nós perguntamos quem é, não é mesmo? É, é natural Pois é, ninguém pergunta quem foi Portanto, o presente das pessoas é que tem importância E só os hipócritas e os mesquinhos se importam em vasculhar o passado de alguém Quem subiu na vida ou que está tentando trilhar o bom caminho Só os preconceituosos agem assim E eu posso ser tudo, menos isso Você é uma boa pessoa e eu gosto muito de você Está bem Vamos deixar de rasgar as sedas e conte-me o que foi que o delegado queria com você Um momento A senhora aqui, dona Leocátia? Por que o espanto? Eu acho que posso andar por todos os lugares da casa da minha sobrinha Claro que pode, mas a senhora nunca subiu até aqui Mas um dia tem que ser o primeiro Eu quero ter uma conversa com você, moça Eu vou vestir uma camisa Não, não, não se incomode, não Bom, mesmo assim, com sua licença Pode se sentar De certo que posso Não preciso do seu consentimento Bem, eu estou às suas ordens, dona Leocátia Eu quero que você me diga O que foi que o delegado e aquele outro homem Vieram fazer aqui, em cima, no seu quarto Ah, a senhora viu? Mas é claro que eu vi O que foi que eles vieram fazer aqui? Bom, eles vieram apanhar uma prova de que eu sou inocente E não tive nada a ver com o assassinato daquele cabeleireiro Ora, isso Mas se o delegado já nos disse que quem matou o tal sujeitinho foi Marcos Pois é? Ora Mas acontece que alguém levantou suspeitas a meu respeito E o delegado quis falar comigo E quem levantou suspeitas a seu respeito? Não foi a senhora? Eu não, Deus me livre Pois eu pensei Pensou errado, mocinho Eu não sou mulher de dizer por trás O que eu tenho de dizer eu digo nas bochechas Mas então foi só isso? Nada mais Mas com Raquel eles devem ter conversado mais coisas Bom, isso eu não sei Raquel não me disse coisa alguma Eles me mandaram chamá-la e eu chamei Está bem Está muito bem E não precisa contar a ninguém esta nossa conversa É assunto meu e seu Não contarei Pois sim, sua bruxa Por meu intermédio você não vai ficar sabendo nem que o Brasil foi descoberto Ah, aqui está o senhor de volta à sua casa Obrigado por tudo e desculpe incomodá-la Ora, essa em incômodo nenhum Foi um prazer colaborar com o senhor O senhor compreende Eu poderia pedir a dona Zizinha que colaborasse Mas além de ser uma senhora idosa Tem lá as suas manias Eu compreendo Eu só lhe peço um favor Pois não, o que é? Mantenha-me a par dos acontecimentos Mesmo sabendo que foi o Marcos o assassino de meu irmão Agora que o chofer nos falou do envolvimento do Júnior no tráfico de drogas O senhor compreende, não é? Ah, perfeitamente Lhe darei notícias Passe bem, delegado Passe bem E uma vez mais, obrigado Até onde ele também estará dizendo a verdade Será mesmo que não sabia do envolvimento do irmão com drogas? Ou ele também terá algo a ver com o assunto? A cocaína tem feito grandes fortunas E a família, pelo que sei, é muito rica Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Saulo 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 Onde está você? Aqui, no lugar de ser, bocadinho Ah, deixe-me sentar aí, a seu lado Por vontade O sol nasceu pra todos Posso saber de onde lhe veio essa súbita vontade de sentar ao sol em minha companhia? Eu não vim por causa do sol E sim por sua causa Oh, mas quanta honra para um pobre marquês Ter mais interesse na minha humilde pessoa do que no astro-rei Ah, não comece com suas troças O caso é sério Muito bem Você está aqui sentado faz um bocado de tempo, não é? Estou mais ou menos a meia garrafa de uísque E quanto tempo isso deve ser trocado em minutos? Ah, não sei Digamos que estou por aqui lagarteando ao sol Uma hora e meia, ou mais É o suficiente Suficiente pra quê? Pra que você tenha ouvido, sem ser visto Tudo quanto Raquel, o delegado e aquele outro homem, que não sei quem é, disseram Ah, sim Agora compreendo o porquê de um momento para outro Eu me tornei mais importante do que o próprio sol Como é? Como é o quê? O que foi que eles disseram? Ah, uma porção de coisas Mas que coisas, Saulo? Que coisas? Não sei Você ouviu o que eles disseram? É impossível que não tenha ouvido Bom, se escutei, não ouvi E se ouvi, não escutei Ah, idiota Obrigado, Titita Titita? Você está maluca ou o quê, hein? Eu sou leucádia É mesmo, mas eu pensei que a mania de me chamar de idiota fosse exclusividade de Titita Ah, mas não faz mal, não Fica tudo em família mesmo Eu não vou lhe cobrar direitos por isso Você é um homem irritante, Saulo Elas por elas, Cadinha Quê? Porque você também é uma mulher irritante Pago na mesma moeda, portanto Sabe de uma coisa, Saulo? Não, vou ficar sabendo quando você me disser O que é? Vá pro inferno Víbora! Isso é comigo, é? Não, não É que eu matei Pessoa venenosa em mar Com seis letras E começando com V Víbora Víbora Dá certinho Idiota Palhaço Ela me chateia Mas em troca eu me divirto um bocado às custas dela Mas então o delegado esteve aqui? Pois não esteve Mas parece que a nossa suspeita a respeito do Wilson era infundada Ele provou que estava em outro lugar no dia e na hora do crime Tem um álibi, como se diz Que álibi é esse? Ah, bom, isso eu não sei Mas as camisas eram duas E não uma só Uma delas foi usada por Marcos no dia do crime Enquanto que na mesma hora O Wilson usava a outra e a peruca loura pra se passar por Marcos Mas com isso o Wilson estava se comprometendo muito Claro E era o que Marcos queria Um bode expiatório O Wilson serviu de cobaia Quanta sujeira Passar do tempo as coisas vão aparecendo Ah, eu acho que ainda vai aparecer muito mais Marcos não prestava mesmo Levava uma vida complicada e totalmente dedicada ao mal Ah, deixemos isso de lado, que passou, passou Vamos pensar no nosso futuro que é melhor A casa já está quase pronta Daqui a pouco teremos que pensar em móveis e tudo mais É, a Lídia já me falou nisso Falou até em entregar a decoração a uma firma importante Mas eu acho que nós mesmos podíamos fazer tudo com carinho e gastando menos De pleno acordo Uma decoração feita por encomenda nunca é o mesmo que aquilo que a gente mesmo faz com carinho Dando a cada recanto a aparência que mais nos agradar Mesmo que haja uma mistura de gostos, não faz mal É casa para se morar e não para ser filmada e fotografada Depois eu falo com Lídia a esse respeito Fala nisso, onde está Lídia? Deixei ela em cima no quarto dela Não está mais, eu passei por lá, bati na porta e não tive resposta Ah, então eu não sei Deve estar pelo jardim pegando os últimos raios do sol da tarde Lídia precisa passear, distrair-se Fica muito tempo entre as paredes desta casa Precisamos levá-la a algum lugar alegre A Lídia agora vive em função da criança que vai nascer Natural, né? Primeiro filho Nas circunstâncias em que vem ao mundo Lídia tem razão de estar como está Mas vamos tentar levá-la a algum lugar Ela precisa se divertir Tio Saulo Olá, minha menina Bons olhos a vejam Sente-se ao lado de seu velho tio Velho, velho não Você não é velho É, digamos, gasto, então É, é Isso eu sou Gasto Mas muito bem gasto, hein? Pelo menos nos últimos meses Tio, eu queria conversar com você Pois conversemos Eu sempre gostei muito de conversar com moças bonitas como você Tio Saulo Eu gosto muito de você, você sabe Eu sei E também gosto de você Também sei disso O senhor tem sido tão bom Tão compreensivo Afinal de contas o senhor sabe que Não, não, filha Nada de confissões nem segredos Eu não gosto dessas coisas Eu sou um boca rota Não consigo guardar nem os meus segredos Quanto mais os dos outros Você, você amava muito Marcos, né? Sim Amava aquele ingrato até a loucura Era uma paixão devastadora E o idiota não soube aproveitar a joia que tinha nas mãos Marcos não me amava Casou-se comigo por interesse Pois mesmo assim, se fosse esperto, estaria até hoje ao seu lado Você seria feliz e ele... Bem, ele teria o que desejava É verdade Mas Marcos queria viver logo Não tinha tempo a perder Roubou meu dinheiro Não falemos mais nisso, minha filha Já passou Pertence ao passado Falemos do futuro Do seu filho que vai nascer Já pensou no nome que vai dar a criança? Bom, se for menina Eu gostaria de dar o nome de minha mãe Julia Julita É bonito o nome, Julita Mas e se for homem? Duvido que você adivinhe o nome que eu escolhi Ah, é Deixa eu ver, deixa eu ver Não me diga que vai chamar o menino de Marcos Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL